O Comando Regional da Polícia Nacional de Santiago Norte torna público o Plano de Segurança para este verão. Para a materialização do Plano, o Comandante Regional garante que a corporação policial contará com cerca de 165 efetivos, 16 viaturas, 2 embarcações e conta também com a colaboração da sociedade civil. O Comando Regional da Polícia Nacional de Santiago Norte propõe reforçar e garantir o sentimento de segurança e de tranquilidade na região. Atividades que a Polícia Nacional pretende desenvolver no âmbito da divulgação do programa Verão Seguro. Para este verão, elaborou um Plano de Segurança a ter início no dia 15 de julho a 30 de setembro, com vista a diminuir as ocorrências criminais, nomeadamente as ocorrências contra pessoa e património, diminuir acidentes de deviação, diminuir as queixas sobre a polícia sonora, em suma reforçar no seio da comunidade desta região o sentimento de segurança e tranquilidade pública. Para o efeito, o Comando Regional de Santiago Norte pretende reforçar o patrulhamento de urna e noturno, reforçar as rondas em todas as localidades da região, efetuar operações de busca e revistas em locais abertos ao público, reforçar o patrulhamento nas zonas turísticas de sol e praia, fiscalizar os espaços de inversão noturna, reforçar a fiscalização do trânsito rodoviário em toda a região. 16 veaturas e duas embarcações, cerca de 8 veículos motorizados, são alguns dos maios que a corporação policial terá para garantir a ordem e a tranquilidade públicas. Estefão Tavares aponta ainda outros maios. O Comando Regional conta com 165 efetivos nos geramos da Polícia de Ordem Pública, Polícia Marítima e Guarda Fiscal. Mas também conta com a colaboração dos seus parceiros, nomeadamente a Câmara Municipal, Proteção Civil e Bombeiros, Ministério Público, Delegação de Inviação, mensagem para a população. Nesta época de verão, a que não trocam dinheiro nos cambistas nas ruas que procuram casa de câmbio ou agência de devidamente certificada por efeito, não transportar nas carteiras coisas valiosas de grande interesse, não exibir grande quantidade de dinheiro em lugares públicos, especialmente em bares, restaurantes, lojas, etc. Quando se dirigir a uma caixa de multibanco, assegura-se de que não há ninguém demasiadamente próximo que possa botar no seu código ou roubar o seu dinheiro. O Comando Regional da Polícia Nacional torna público o plano de segurança para este verão. Estevão Tavares afirma que o referido plano terá foco na prevenção e na manutenção da ordem pública, visando a redução da delinquência e aumentar a visibilidade policial nos locais de grande movimento de pessoas e de bens.